Aqui quem fala é José Carlos Farina do canal Farina do YouTube. E temos uma parceria com o meu amigo aí, o Léo de Oliveira aí, de Minas Gerais. Gente boa demais da conta. E eu estou mandando aí para o canal dele e para vocês um vídeo que nós produzimos aqui. Espero que gostem. E aqui, essa é Ford também? Ford F600. Essa daqui dá recuperação, gente. O chassi. A Chevrolet Brasil vista pelo lado direito. Passat. Lá o corcel. Aqui nós temos Fusca, carcaça de Kombi, Fusca, Monza. Aquele ali, eu não sei. É um Escort, né? Escort. Escort. É um Golbola. Olha, ali temos uma carcaça de um Opala Coupé. Outro Opala Coupé. Diplomata, carcaça, Kombi dessas mais modernas. Mais um Opala. Outra carcaça aqui de Opala. Um Chevette. Chevette? Chevette. Um Fusca e um Chevette juntos. Aqui, vai ter Opala, hein, Zeca? Bom, hein? É, dá Ibope, hein? O meu público gosta muito de Opala, hein? Aqui é muito Opala, aqui na região, aqui, viu? Tem, né? O pessoal gosta de Opala, né? Nossa, não cai de moda nunca, né? Não, Opala aqui no norte, aqui do Paraná, aqui. Esse aqui é Opala. Aqui tem um Passatinho. Uma Verique dá mais Ibope ainda, né? Uma Verique. Uma Verique já vai tudo embora, não fica no pátio mais, né? Aqui uma Variante. Ah, aqui uma Variante 2. Essa também não sai de moda, hein? Não. Vamos ver se a frente é alta ou a frente... Ah, não, a frente é baixo. Já é 70, né? É. Aqui, como é que chama o eixo de um caminhão grande? É, de um Ford também, né? Então, Zeca, é aqui que... Aqui tá a realidade. Alguma coisa rara, outras mais nova, outra... Aqui tem um Peugeozinho, mais novo. Tem várias relíquias aqui, hein, Marcos? Tem bastante. Os apaixonados por carros antigos vão ficar... Doidos. Você quer voltar nesse aqui? Isso aqui é realidade, né? É, legal. Já pensou, o Elvis andou, o Jimmy Dean, né? É, o Elvis, né? Roberto Carlos. Ali um ônibus. Quando eu era criança eu falava ombus. Ombus. Quando eu era pequeno. Ombus. Estamos chegando no final aqui. Opa, tem um caminhão ali, ó. Aquele é um Chevrolet... Não, um Ford, né? É um Ford, é um Ford. É um Ford, olha só. Esse é um Ford. Ah, esse aqui que deu aquele problema, né? É, esse aí foi o... Ei, lasqueira. Infelizmente, Zeca, tem uns vandos que invadem a propriedade dos outros, mas serviço aí, ó. Pessoal, esse daqui é uma relíquia. Tá com motor? Não, o motor não, o motor já... Tá separado, né? Já foi vendido esse motor. Não, mas o dono vende, arruma um outro, né? Se precisar, ele arruma um outro motor. Sim, com certeza, com certeza. V8. Esse é raro, é um V8, né? Sim, verdade. É raro. São poucos hoje no Brasil, né? São poucos caminhões desse aqui. Vocês estão gostando? Eu estou adorando. Eu estou adorando. Que aventura. Aventura por uma grande garagem de carros, caminhões e picapes antigos, antigas. Carros antigos, veículos antigos. Essa marca aqui não vai sair de moda jamais, olha só. Ela só foi embora do Brasil, mas agora que vai dar o preço bom mesmo agora, né? É verdade. Com mais de 60 anos aí. Pessoal, ali em cima é uma cabine de uma picape Willis. Dessa mais moderna, né? A Ford? É, isso é Ford. Ford? Willis. 62, né? Então era Willis, né? Era 62, né? Ali um caminhão antigo, dois. E vamos fechar, então, ali no Opala. O pesão aí é só andar com ele. É só colocar o motor e o câmbio. Pagar o imposto. Ó, estiloso, hein? Essa traseira aqui marcou a época, né? Nos anos 70, 80. Então, agora eu vou encerrar. Ah, não. Primeiro eu vou filmar aqui o telefone do dono desses veículos. Pessoal, se você estiver interessado em qualquer um desses veículos ou carcaças, o telefone, olha aqui o telefone do dono. Claudinier. E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.